Constituição de preto, Brasil em ebulição O golpe derrubou a velha oligarquia Getúlio subiu, o povo tinha esperança Mas o poder centralizado trouxe um montão Revolução no ar, um país em transformação Getúlio chegou, assumiu a presidência na ação O congresso fechado, a constituição suspensa Executivo e legislativo na sua mão A consequência, o café já não manda Os barões perderam vez Minas aliada, mas o resto foi de vez Entreventores militares tomaram os estados O poder concentrado, o povo indignado Dezenove em trinta, o Brasil se agitou Oligarquias caíram, Vargas controlou Centralização, o país ele mudou Mas o povo no processo nunca se calou Mão no frente em treinta, os Brasil em ebulição O golpe derrubou a velha oligarquia Getúlio subiu, o povo tinha esperança Mas o poder centralizado trouxe mudança Revolução no ar, um país em transformação Getúlio chegou, assumiu a presidência na ação O congresso fechado, a constituição suspensa Executivo e legislativo na sua mão A consequência, o café já não manda Os barões perderam vez Minas aliada, mas o resto foi de vez Entreventores militares tomaram os estados O poder concentrado, o povo indignado Dezenove em trinta, o Brasil se agitou Oligarquias caíram, Vargas controlou Centralização, o país ele mudou Mas o povo no processo nunca se calou Dezenove em trinta e dois, São Paulo se levantou Constituição era o grito, o povo não hesitou A indústria de armas na guerra se armou Mas a força de Vargas no fim derrotou Três meses de batalha, o sangue derramou Os paulistas caíram, mas a luta não parou Constituinte convocada, o voto se garantiu A nova carta trouxe o que o povo exigiu Dezenove em trinta, o Brasil se agitou Oligarquias caíram, Vargas controlou Centralização, o país ele mudou Mas o povo no processo nunca se calou Em trinta e trinta e dois, a nova lei veio forte e clara O voto secreto e o feminino que para Oito horas de trabalho e salário mínimo criado Ensino obrigatório, o futuro traçado Recursos do subsolo nacionalizados Então, mas a exclusão seguia Soldado e analfabeto sem ação O país mudava, mas a luta seguia A revolução no coração, o Brasil em agonia Dezenove em trinta, o Brasil se agitou Oligarquias caíram, Vargas controlou Centralização, o país ele mudou Mas o povo no processo nunca se calou Vargas mudou o jogo, mas a luta nunca cessa O povo sempre busca justiça e promessa A história é feita de quem luta e quem cai E no Brasil de trinta, o grito nunca se esvai O país, o Brasil, a